Música Muita pizza e bebida à vontade. Foi assim que foi marcada a sétima edição da Noite da Pizza. Evento tradicional organizado pela Santa Casa de Francisco Morato, que aconteceu na última sexta-feira, aqui no Salão da Igreja São Benedito. E o Cidade Repórter veio acompanhar de perto como foi esse importante evento para arrecadar fundos para esse importante hospital de Francisco Morato. Hoje nós estamos assim com uma média de... vendemos uns 200 convites e na porta eu acho que foi mais uns 40. Então todo ano é essa média. E assim a gente poder ajudar é muito bom. A nossa matéria você acompanha em instantes. Na rede Construir, você encontra tudo para obras e para a sua casa. Alvenaria completa e com a maior variedade de pisos, azulejos, portas e janelas da região. Tudo para o seu banheiro, além de acessórios em geral. Possuímos estacionamento para você aproveitar nossas compras. Vem agora para a rede Construir. O evento já está em sua sétima edição e reuniu mais de 200 pessoas que vão ajudar a Santa Casa e ainda comeram muitas pizzas. Essa é a sétima noite da pizza que a gente faz. Começou do nada e hoje eles pedem para a gente fazer. Porque existe esse ambiente familiar, essa união mesmo. E as pessoas gostam e isso é muito mais importante para a gente do que até o recurso que a gente acaba angariando com isso. Segundo a diretora da Santa Casa, todo o dinheiro arrecadado com o evento irá para os custos de manutenção do hospital. Ele é utilizado para pequenas despesas, porque não é um valor astronômico. Mas é um dinheiro que a gente tem ali para o dia a dia. Para um vidro, para uma tinta, uma telha, uma ferramenta. É para isso. Um saco de cimento. E aqui na cozinha, a produção das pizzas não para para dar conta de todo o público que veio para prestigiar e apoiar as ações da Santa Casa. Somente aqui na cozinha serão feitas mais de 400 pizzas entre doces e salgadas. Para a gente é uma honra, né? Tanto para a casa quanto para a gente também, para a gente poder mostrar nosso trabalho e ser reconhecido, não só em Jundiaí, mas em Jundiaí região. E o pessoal está gostando aí da pizza, né? Olha, são 30 tipos de pizza, entre salgadas e doces. Então, assim, está saindo várias, né? E o pessoal pelo menos está gostando. A noite da pizza contou com a presença de comerciantes, advogados e vereadores que destacaram a importância do evento. É muito importante porque é um momento de união das pessoas, de confraternização e um projeto solidário em prol da Santa Casa. Para a gente é muito gratificante. Tem que ter mais eventos dessa forma, porque a Santa Casa é nosso pulmão, é nosso coração. Nós sabemos que a Santa Casa atende muitas pessoas, mais de 700 pessoas diárias. Aí ela precisa de ajuda, está pedindo socorro. Ela não tem mais o aporte que necessitava do Estado e nem da União. Então, necessariamente, ela é obrigada a pegar e fazer e promover esse tipo de evento para conseguir recursos, para pelo menos conseguir dar uma assistência um pouco melhor para os necessitados. E a população tem que estar presente, saber, porque não é só aqui que está tendo dificuldade, é em todo lugar. Então, nós temos que cada um fazer a sua parte. Porque muitas pessoas acabam, às vezes, criticando. Mas nós temos, sim, que estar aqui presente e ajudar. Criticar é fácil, mas estar aqui presente, fazendo a sua parte, quanto cidadão, é difícil. É um município bem carente, né? É importante a população ajudar, né? Está boa a pizza, a bebida, está tudo ótimo. Deliciosa, viu? Muito bom. Está aprovada? Mais que aprovada. E o Cidade Repórter vai ficando por aqui. E se você quiser receber todas as notícias do Cidade Repórter no seu WhatsApp, envia o Quero Notícias para o nosso número, 97314-5505. Eu fico esperando você até a nossa próxima matéria. Tchau! Na Docmos Contabilidade, você encontra todo o suporte para o seu negócio, com diversos serviços para atender as suas demandas empresariais. Entre eles, folha de pagamento, assessoria fiscal e tributária, planejamento tributário e muito mais. Vem agora para a Docmos Contabilidade e deixe a sua empresa tranquila para fazer qualquer negócio. Vem agora para o seu negócio.